Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é mostrando as peças que a gente comprou pra nossa lojinha lá em Caruaru Eu fiquei, né? Eu não, nós dois ficamos de gravar pra vocês a feira Porém a gente não conseguiu porque a gente tava muito cansado A gente chegou ontem de viagem, porém eu só tô gravando esse vídeo hoje Porque a gente chegou exausto, todo cansado, dolorido, né? Que a coluna dói muito E lá é cheio de gente demais, né? Aí também não dá pra gravar por causa disso A gente ficou com medo porque tava muito lotado lá em Caruaru Tá? Então a gente não gravou por conta que a gente ficou com um pouquinho de medo E é isso, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? A quantidade de roupa que a gente comprou Pra vocês terem noção da quantidade que a gente trouxe dessa vez de moto Se você é novo e caiu de paraquedas Não se esquece, gente, de se inscrever no canal Ativa o sininho, tá? E não esquece principalmente de deixar aquele like topado, né amor? Isso Porque quando vocês deixam like, gente, o YouTube entende que vocês estão gostando dos meus vídeos E vão estar recomendando sempre pra vocês, vão estar notificando, tá bom? Então aperta logo o like agora Porque eu sei que você vai esquecer Então já vai deixando o like Eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar a quantidade de roupa que a gente comprou, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês E daqui a pouco a gente volta mostrando os modelos pra vocês terem noção, tá bom? Então vem conosco E deixa um comentáriozinho aí que a gente vai ter o prazer de responder Isso mesmo, podem comentar, gente Do que vocês acharam Que a gente tá sempre respondendo Gente, olha só a quantidade de roupa que eu trouxe Então eu trouxe tudo, né, na minha perna Trouxe bastante coisa Aqui é calça jeans, tá vendo? Que é a reposição daquela calça jogger Que eu vendi bastante, graças a Deus Então eu comprei reposição Aqui são alguns cintos, crópedes Tenho todos esses short jeans, tá vendo? Eu peguei nos modelos 36, 38, 40 e 42 e 44 Eu trouxe três modelos de shorts diferentes, tá? Dois reposição e outro que é modelo diferente Que é esse daqui, ó Tá sendo bem vendido, graças a Deus E peguei mais crópedes, tá vendo? Aqui é outra bolsa de crópedes Então eu comprei bastante coisa lá em Caruaru, gente Olha só a quantidade de roupa que eu comprei E agora vamos lá Eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos lá pra primeira peça Eu vou mostrar primeiro os jeans pra vocês Porque eu sei que vocês gostam muito de jeans, né? Olha só Peguei esse daqui que é reposição do short Que a gente já vendia jeans Esse daqui, ó, numeração 38, tá? Ele é um jeans bem, bem arrumado Tá vendo, gente? Uma cor bem escura E todos os meus shorts jeans são cintura alta Eles chegam no umbigo, tá certo? Peguei esse outro modelo Que é um modelo novo Graças a Deus É... Já tá saindo A gente já começou a vender A gente começou a postar no Instagram E já começou a vender Olha só, gente Que lindo E bem arrumado, tá vendo? Ele é todo desfiado na cintura E se você colocar aqui com um cinto Vai ficar top Um cinto da GG, da Calvin Klein Fica top E olha só atrás deles, tá vendo? Eles são bem acinturados mesmo Se você não tem bunda Levanta e deixa você com bunda Coloca pra ali, amor Esse daqui, o claro Eu só trouxe ele no modelo 38 Não foi, amor? Foi Só consegui pegar ele no modelo 38 Nos outros modelos eu não consegui, gente Infelizmente E ele é lindo, tá vendo? Vendeu rápido Aí só tinha esse modelo Então eu peguei esse Peguei esse daqui também Que vocês já viram, né? Que é reposição Então eu peguei esse daqui Que ele é muito lindo Ele é bem acinturado também Bota limusão Esses outros que vocês estão vendo Tem numeração do 36 ao 44 Isso, tem 36, 38, 42 e 44 E reposição da queridinha Reposição da queridinha A calça de óleo Vocês pediram muito E dessa vez eu trouxe bastante Na numeração 42 e 44 Que muita gente estava me perguntando E eu disse Acabou, só tenho agora 36 e 38 Então a pedido dos meus clientes Que pediu Dá e traz numeração grande Então dessa vez eu trouxe É a queridinha, gente Calça de óleo É linda Toda desfiadinha, ó Tá vendo? Linda E ela é assim Você pode desdobrar É que eu dobro pra ficar Com mais Um charmezinho a mais Agora vamos pras partes De brusa que é cropped Que é o que o pessoal mais gosta E esse daqui, gente É o modelo que eu me apaixonei Então eu fiquei com um dele Claro Porque eu achei lindo Não sei se vocês vão gostar Mas eu achei lindo demais Olha só como ele é Amigo, eu não consigo nem segurar direito Tá vendo? Ele é assim Isso é lindo demais Comenta aí embaixo Qual vocês mais gostaram Qual o cropped que vocês mais gostaram E qual o short E qual o short Pra gente ter noção Esse daqui, gente Eu me apaixonei Ele é lindo Ele tem esse zíperzinho aqui Ele solta, tá? Ele solta todinho Mas eu prefiro deixar assim, ó Mas ele solta todinho Já pra facilitar na hora que você for usar Tá vendo? Ele solta todinho Cadê? Ó Tá vendo? Ele solta todo Mas eu não vou soltar não Vou deixar aqui Vamos pra outro cropped Eu trouxe bastante nessa cor amarelo, gente Porque esse amarelo mostarda tá muito em alta E o pessoal tá apelindo muito Tá vendo? Trouxe esse daqui também Que é lindo E todos os meus cropped Eles têm bojo Tá vendo? É porque tá dando reflexo Olha só que lindo Lindo Trouxemos esse modelo aqui Que foi o mais vendido, né? O azul É azul violeta Que o povo fala? Não sei Que é assim, gente Ó É um azul bebê Que é um azul bem clarinho Olha só Que lindo Tá vendo? Eu trouxe ele nesse modelo E trouxe esse azul em outros modelos também É... Trouxemos esse vermelho aqui Gente, é um mais lindo que o outro Esse daqui eu tenho ele na cor vermelha Na cor preta Na cor amarelo mostarda E se eu não me engano Eu tenho ele também na cor rosa Olha só que lindo Esse daqui eu como o preto O preto Ó, gente Esse daqui é o mesmo modelo Tá vendo? Sendo que na cor preta Porque ele é uma cor bem escura Então não dá pra ver muito o detalhe Mas é igual Esse daqui Esse vermelho É igualzinho Esse preto aqui é outro modelo Ele é lindo Com os botões Ele vem com botões Ai, gente do céu Isso aqui é lindo demais Eu trouxe ele na cor vermelha E na cor rosinha clarinho também Olha só O mesmo modelo Do azul Sendo que na cor bege Um rosinha bem clarinho Tá vendo? Cadê? Meu Deus Tá dando reflexo Porque ele é uma cor clara Tá vendo? Olha que lindo Ele é o mesmo modelo Que eu mostrei pra vocês Do azul violeta Esse daqui eu me apaixonei Eu acho que eu vou ficar com um desse, gente Porque, ó Ele é um verde militar Tá vendo? Ele é um verde militar Lindo Ele veste Esses cropped que eu tô mostrando Eles vestem, ó P, M e G Tá vendo? Eles esticam Então ele veste Uma pessoa que veste G Facilmente Ele estica mesmo E é lindo É o chamado tamanho único, né, amor? Que veste várias numerações O vermelho O mesmo preto Que eu mostrei pra vocês Sendo que na cor vermelha Tá vendo? Olha que lindo Na cor vermelha Esse daqui eu me apaixonei Eu achei lindo Ah, quer dizer, né Eu gostei de todos os cropped, gente Não tem como você olhar pra um e dizer Esse é mais bonito Porque realmente tem vários lindos Porém sempre tem um que a gente mais gosta, né Olha só que lindo esse daqui Tá vendo? Eles esticam também Tá vendo? Todos eles são tamanho único Veste P, M e G Olha só que lindo Essa cor tá muito em alta, né Esse azul bem clarinho, ó Todas as lojas estão vendendo Esse azul aqui Esse daqui É o amarelo mostarda Que é puxado por um Olha só, gente Que lindo Amarelo mostarda Tá vendo? Estica também Tamanho único Veste P, M e G Outra do botãozinho O botãozinho É na cor rosa, né amor? É Já mostrei na cor preta, vermelho E rosinha clarinho Olha só que lindo Um mais lindo que o outro Preto Ah, esse daqui é lindo Esse daqui a gente já pegou Esse daqui é reposição, gente Do modelo Tá vendo? Esse daqui é um preto Meu Deus, nem mostro muito Por quanto aqui Ele é preto Ele tem um lacinho, gente Ó, porque Quem viu da outra vez Que eu comprei roupa Vai saber qual modelo Que eu tô falando Eu peguei esse daqui No preto e no amarelo Não sei se eu botei aqui Pra mostrar pra vocês Ele tem um lacinho Ele é lindo, lindo, lindo mesmo E o bom, né Que o preto O preto é uma cor Que combina com tudo Então você coloca Um short jeans Com uma saia Com uma roupa colorida E sempre vai combinar Porque é um preto Dá uma olhadinha Nas fotos dele Do Instagram da nossa loja, né amor? Ele vai colocar o Instagram Da nossa lojinha Aqui na telinha, tá gente? Então vamos lá conhecer E olha só o amarelo Tá vendo? No mesmo modelo Daquele azul Ele é lindo Ele é todo entralaçado, gente Ó Todo entralaçado Ele fica lindo Veste super bem E a gente trouxe Esse daqui, ó Que é o famoso Moletom O pessoal chama de moletom Não sei Eu tô chamando de moletom Que é o croppedzinho, né Com a calça moletom E é lindo, lindo, lindo Eu amei Quando eu vi Eu tive que pegar pra comprar E olha só, gente É tamanho único, tá? Veste P, M e G Olha só É lindo Assim vocês olham Diz, ah, é feio Mas quando bota no corpo, gente Fica lindo de verdade Ele fica bem folgadinho Ele fica bem folgadinho É o cropped mesmo, né? Então, ó Lindo E vem com essa calça moletom aqui, ó Que é linda Ela é bem acenturada, gente É lindo demais Você coloca um salto Fica top Ou então com um tênizinho mesmo Fica lindo Olha só Tá vendo a calça do mesmo modelo Tá vendo preta Com um verdezinho bem clarinho Aqui, tá vendo? Do lado E ele Aquele famosinho Que todas as famosas estão usando As blogueirinhas todinhas estão usando E ele é lindo, tá vendo? E ele é tamanho único Veste P, M e G E olha só que lindo Atrás é normal Tá vendo? Olha só que lindo Tem mais alguma coisa, mozão? Tem Acabou E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Vão lá nos seguir no Instagram Da nossa lojinha Vou colocar o Instagram Da nossa lojinha aqui na tela E vou colocar o nosso Instagram Pessoal também aqui Pra vocês nos seguirem Gente, não esquece De deixar aquele like topado Pra nos incentivar, tá bom? E é isso Até o próximo vídeo Beijos Fiquem com Deus E tchau Tchau